Rápido demais as pernas, conjunto bom, vamos ver Tá montado na mão, esfriando o resto, combindo o marromco ali O Janderson não vai ser baiano, ele vem de porto, segura ali O filho de Black pra ele é todo pesado do Paulo Miranda ali Abre, abriu a tortura, bateu pra fora, mexendo, sai O filho de Black pra ele, é do Paulo Miranda Ele entrou na roda, olha lá Silvio Barbosa, Silvio Que julgação O vento abalha é todo calador, cobreu no Paulo Miranda Ele entra aqui, abriu a tortura, bateu pra fora ali Vai ter um grito da torcida, ele entra aqui de seu pé Sala a boca do Paulo Miranda, Carlão Respeitado Fala que se uma mulher quer ficar assim, melhor pro marido, agradar mais o marido É só ficar nessa posição ali, olha lá É só deitar assim de bruxo, olha Aí os homens sorteios, tá tudo pirando na maionese, olha lá Olha que coisa linda, gente, olha Ah, engravei que eu não sou sorteio, sou casado e bem casado Gente, não esquece não, quem quiser, ele quer o pendrive do Pesadão O pendrive mais completo do Brasil São mais de 3.800 músicas O pendrive do seu julho ali abriu Abriu a tortura, bateu pra fora, abre a chateção ali É um subinho pra ele, do neto da marca 50 Ele vai parar, ele vai parar Um batu, um batu, um batu Um batu, um batu Silvio Barbosa Pode, pode aí A roupa, um batu Em um dos dois, é flor que se cheira A roupa, uma chata doido A roupa, uma chata doido Abriu a tortura, bateu pra fora, ali, preste, adeceu A sem frutena pra ele, pulou, pica, espudiu no alto Silvio Barbosa Andei na vermelha, na pista, Carlão E o que? Se for amor, eu vou pegado Algo de aqui, Dilma E vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Vocês! Voa, a garça branca, voa com a tizona no pé Pra cortar a língua maldita desses homens Tudo que fala mal das nossas mulheres A garça branca é mais congruficiente Ali, é pequenininho, não toa mãe, mas é ligeiro esse todo Eu expresso Eu conheço o competidor, eu aposto em você, meu irmão Abriu, abriu a portura, bateu pra fora Eu expresso Ele falou, ele não tá ali Explodiu no alto, ele vai parar Ele tem estilo, ai, ai, ai Que judeação, Carlão Uma judiação, porque se o cowboy atinge o tempo Seria bem, é o refúgio pra ele do André Bueno Abriu a portura, bateu pra fora E é o refúgio do André Bueno Cheio é isso, Carlão Três, vai no caixa dois da marca cinquenta Portão do lado esquerdo É por meio em Vão, vô I wanna give you my heart Give you my soul O peça do teu Vivo apaixonado Carlão, viva apaixonado Carlão, viva apaixonado É Carlão, pana Vem, ele vem, ele é o Jefferson Matheus ali De conselheiro do Lafagueti Valeu, prefeito, Ana Jane, a Rocha Abre Abre Abre, abriu a portura, bateu pra fora Abre, deixa a atenção ali É o caixa dois pra ele A Jefferson Matheus tá encaixado aqui Abre a marrita, abre a marrita Ele tem xílio, vai parar Ele parou E não te vou ia negar Onde ele tá aí? É o trabalho do Jefferson Matheus A Jefferson Matheus ali Apertando no lado direito ali Abre Abre, abriu a porteira, bateu pra fora Ateu o pesado, a marca cinquenta pra ele Ele tem xílio, ele vai parar O gol, tá na ponta Sai do mato, a marca cinquenta Abre, abriu a porteira, bateu pra fora Abre, abriu a porteira, bateu pra fora Ateu o pesado, a marca cinquenta A grita é com ele que ele vai parar Uma, duas, três Pode entrar E na fora, garoto Onde ele está aí? Achei o boteira Abre, abriu a porteira, bateu pra fora Silvio Barbosa Ouro pesado É todo o romano pra ele do André Bueno É todo o romano pra ele do André Bueno ali Eu sou mais você, Francisco Ricardo Achei a minha cerveza, ele vem de cedo ali Ele já tem dois títulos de campeão No circuito de rodeios, Paulo Miranda Já ganhou dois carros e oito motos, zero quilômetro Mais de cinquenta títulos de campeão Abre Abre, abriu a porteira, bateu pra fora É o Francisco Ricardo, é o Silêncio ali É o romano pra ele, ele vai parar Volta, volta É o circuito de rodeios, Paulo Miranda Abriu a porteira ali É o chão do André Bueno ali O que foi isso, Carlão? Tá no croque, tá no croque ali Abriu a porteira, bateu pra fora Ele percebe o senhor É o aruíra pra ele do André Bueno O robô tá na tua mão, ele tá encaixadinho Ele tem estilo Abra na macrinha, abra na macrinha Ele vai parar Ele parou Cuidado, xerife, muita atenção nesse momento Opa, bom ano, xerife Boa noite, pesadão Pesadão, é o seguinte Eu fui pros Estados Unidos Lá treinei a SWAT Treinei toda a Força Armada de lá Vim aqui no Brasil também Treinei toda a Força Armada do Brasil Todos os policiais E fui convidado aqui pra vir na cidade Daqui da nossa cidade querida São Benda Vale aqui Pra pegar um índio aí Tava dando trabalho aí na cidade Aí eu peguei ele Vou colocar ele sem entrar naquela cadeira Vou sentar aquele alvo Sem acertar a cabeça dele Vai pegar aquele índio ali Vai acertar o alvo lá Sem acertar a cabeça dele Sem acertar a cabeça dele Então manda ele sentar Que eu quero ver Índio Índio, senta Índio, senta Senta na cadeira Senta Isso não é um índio não, Carla Isso é uma índia Vai lá então Vai acertar aquele alvo Sem acertar a cabeça dele Vou acertar aquele alvo Sem acertar a cabeça dele Senta com cuidado Resumindo, índio Deu ruim pra você, irmão Olha o tamanho desse revolver Isso deve dar um tiro Tampa os ouvidos, gente Que é perigoso Tampa os ouvidos Que é perigoso O que é isso, xerife? Não, para com isso Me fez passar vergonha Ó xerife Agora não adianta ficar bravo Não adianta ficar bravo Fala assim, uma propaganda sua Você vem removendo esse boleto Ah, 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 índio Pera aí Vou trazer uma mais poderosa que essa Agora é tudo ou nada Ah, meu Deus Agora é tudo ou nada Agora eu quero ver Agora eu quero ver, xerife Tá? Eu tô falando, xerife Olha o buraco aí, meu Eu tô avisando o buraco Olha pra ele aí, gente Pelo amor de Deus Ave Maria Agora acerta até quem tiver Na arquibancada, gente Meu Deus do céu Xerife Agora vai, xerife Ó xerife Pera aí Gente, o pessoal tá no fundo aí Cuidado pra não acertar vocês aí, viu O pessoal tá no fundo da reta aí Cuidado Agora você tem gado É dois câmeras Uma você tá aquele álbum lá do índio Na cima da cabeça do índio O viado que tá na frente Ó A pessoa, o viadinho Olha lá, o rapaz escondeu ali, lá Olha lá, aquele ali, escondeu Você vai tomar até o viado que tá na frente Que ele ali tá escondendo Já tem Já tem Nossa senhora Agora vai Estamos ouvindo, gente Estamos ouvindo Nossa senhora Ô índio Ô índio Tá dando bom pra você Acho que é xerife Ô xerife E aí, meu Como é que é? Vou ficar passando vergonha aqui agora? Ah, ah, ah Agora Tô cansado, cara Agora é tudo ou nada Tudo ou nada aí Você vai ver Você vai ver A bola fazer tudo ou nada É um poderoso na bola Então quero ver Vai lá, xerife Vai lá Vai lá que eu tô passando vergonha aqui Que eu falei que você ia chegar aqui O maior atirador do Texas nos Estados Unidos Aí chega aqui e faz eu passar vergonha Até Araujinho Que nunca pegou um revólver na vida Ô fê maria O que é que é isso? Agora vai acertar todo mundo agora Vai arrancar o painel da arena Com a roupa desse jeito Atenção o pessoal do palco aí Cuidado que essa arma arranca até esse telão aí Meu Deus do céu Ô Pera aí, deixa ele dar as últimas palavras dele Meu Rui Essa Tudo ou nada agora Vai Risca o fogo Risca Aí deu Coitado esse índio, meu Vai explodir assim Vai partir assim no meio Tampo ouvir, gente Tampo ouvir Que agora vai Agora é brincadeira não Nossa senhora Agora tem Aí acertou Cadê os aplausos de vocês Vem que viva a malu Essa aqui viva a malu Cadê os aplausos de vocês Aí Seguinte horas eu voltei ainda não Acabou Tem muito mais pra vocês Eu vou me despedindo por aqui Vem chegando agora Meu grande companheiro Volta em mim, terra boa Fica aqui um grande abraço Do pesadão A gente se vê amanhã De novo a partir das 21 horas Se Deus quiser Não se esqueçam Quem quiser adquirir Um pendrive pesadão A esposa está no caminhão de som Nós vamos estar por lá Um pendrive de 16 gigas Com mais 3.800 músicas Obrigado pelo carinho de vocês Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus, se Deus, se Deus quiser E NQ Tchau E obrigado Equipe Silvio Bardosa Temporada 2018 Terra nova Vem hecha Vem hecha Luz Gustavo Aperta pelo Volta 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 Junte ação Meu Deus do céu Cláudia Brand new beat New old Ele abriu, autorizou Bateu rodou na contramão Ele acompanhou Roda, 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 roda Cláudia Devanova Lampão da Criança boiada ali E o Guarapu Cabriu a ponteira, bateu, decolou Entrou na rota, entrou na mão Passa fora daí Claudemir Terra Nova Tudo pronto, tudo preparado Vá pra Luiz Fernando de Oliveira Animal pra ele, ouro branco Ouro branco pra ele Ele vem pra companhia Ouro branco vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Luiz, Luiz Fernando E vai pra cima, vai por de Oliveira É o ouro branco pra ele Abriu a ponteira, foi embora Vem pulando picado Ele acompanhou Abriu a ponteira, abriu a ponteira, foi embora Vem pulando picado Vai pra cima dele, vai pra cima dele Claudemir Terra Nova Brasil, meio de casa grande Abriu, autorizou Vai para a rota da contramão Joga o braço, joga o braço Volta, volta, volta Volta, voltou Claudemir Terra Nova Abriu, abriu, autorizou Vem pulando picado Entrou na roda Vem bem da mão Ai, ai, ai Claudemir Terra Nova Colônia se executa A faculdade Vem bem Vem bem Vem bem Parado o Bruno, o Bruno Ribeiro É o Bruno Ribeiro de São Dambabadi Ele veio ao estar Abriu, abriu a ponteira Ai, ai, ai Claudemir Terra Nova O Bruno Ribeiro de São Dambabadi